E aí gurizada do canal, seguinte, manos, vídeo novo se iniciando, a gente passou por uma sessão de hipnose agora, e vamos falar um pouquinho sobre ela, e já se inscreve no canal, mete aquele like, deixa um comentariozinho aí, e a nois. Vai querer falar da experiência dele, não, mas o Guilherme tem que, não quer colocar uma cena depois de eu hipnotizando outra pessoa, assim, porque foi muito mais terapêutico, muito mais, Então gurizada, seguinte Não mano, para com isso, não mano, senta ali no vlog então, então não exclui essa merda aí. Seguinte, o cara que ele jamais fuma o cara, não quero fijar ele, o cara que ele tinha assim, meuation, não é pra me filmar disso aí elas, deixa o cara com a experiência do cara isso, meu 차pon, não tem nada Cada um tem sua experiência Seguinte Guilherme aqui, nosso amigo Ninguém do canal sabe Mas ele tem um curso Fez um curso de hipnose Eu botei a cara na hipnose Fez um curso de hipnose E já hipnotizou mais de Quantas pessoas já hipnotizou? 302 302 pessoas Então agora ele vai falar um pouquinho Sobre o que ele fez Porque ele entrou na minha mente Eu fiquei muito louco Mas fala aí O que ele fez ali Inclusive aquele Pyong Lee É da minha época Quando eu já vi ele Já frequentei o mesmo Antes de ele começar Não, não com ele, ele fez junto comigo Sim, ele fez o curso junto contigo Mas eu fiz antes Aquela semana eu tinha feito antes E ele já estava Já estava fazendo entrevista com o Alberto Que é um outro hipnotista também Ah, que foda Antes de ele entrar nesse quadro de hipnose Lá em 2014 Acho que foi em 2015 Eu fui de novo naquela semana Lá em São Paulo Mas ele fez o curso e já estourou assim Porque ele apareceu do nada Ah, é O canal dele criou esse propósito Sim Ele hipnotiza um monte de gente famosa Finge Por que tu não tenta agora ser hipnotizado? Não, é que assim ó É óbvio Exato, a gente A gente fez agora pouco Sem a câmera Que a gente queria testar Puta que podia estar acabando a bateria do Google A gente queria testar E daí a gente acabou não filmando essa parte Mas o Guilherme vai falar um pouco do que que ele usou ali Pra me... Pra fazer o que eu queria Na verdade Coisada, eu não vou expor a situação do Não, a minha pode A minha pode falar Não, mas assim ó Não, seguinte Eu queria que ele fizesse eu esquecer alguém Só que Não foi possível Então a gente... Não, eu achei melhor não esquecer Não fazer ele esquecer a pessoa Mas saber lidar com essa pessoa melhor É, então ele me deu Como é que tu disse? Um presente hipnótico É, um presente hipnótico Uma âncora Porque o que vocês vêem na internet É o pessoal usando hipnose pra entretenimento Fazer as pessoas esquecerem Fazer as pessoas imaginarem coisas Esquecer coisas E outras coisas, né O que eu usei aqui foi uma hipnose Mais objetiva no sentido de fazer Realizar mudanças, né Então... É, ter mais controle emocional, né Tu acabou falando Exatamente Fazendo uma coragem Então agora Toda vez que eu Pego nesse pulso Eu tenho um super poder Eu tenho um super poder, Guilherme Eu pego nesse pulso Eu posso controlar minhas emoções Mas... A pesquisa em âncora Foi o que eu instalei nele Instalei um estado de... De... Toca... É... Que seja boa